Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Para você que tem problema com o sono, como a medicina preventiva trata a falta de sono? Boa tarde, doutor Alex, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maíta. Com relação ao sono, para se dormir bem, é necessário primeiramente fazer uma higiene do sono. O que seria essa higiene do sono? Tirar tela, televisão, celular, computador, duas horas antes do horário de dormir. Manter o ambiente de dormir totalmente escuro, silencioso e com uma temperatura um pouco mais baixa, em torno de 23 graus. A luz azul é uma das luzes que ativa muito o nosso cérebro e isso inativa a nossa melatonina, que é o nosso hormônio natural do sono. Então é importante deixar o quarto totalmente escuro, se for necessário tampar todas as luzes de LED que existem no quarto, ou colocar um tampão ocular e podemos também utilizar um tampão auricular para diminuir o barulho em quartos ou casas que são muito barulhentas. Com relação a outras medidas que nós podemos tomar para que o paciente tenha uma boa noite de sono, seria a prática da meditação, auxilia muito em uma boa noite de sono. O mindfulness, que é a atenção plena, também é outra técnica muito utilizada, onde o indivíduo vai conseguir esvaziar a mente dele, diminuindo os níveis de ansiedade e tendo uma melhor noite de sono. E também nós podemos utilizar alguns chás, chá de mulungu, chá de erva cidreira, chá de alface, enfim, existem vários chás naturais que podem ser utilizados para que o indivíduo tenha uma boa noite de sono. E se mesmo assim, com todas essas técnicas, ele não estiver conseguindo dormir bem, a gente pode fazer uma suplementação de melatonina, que é o hormônio que a nossa glândula pineal produz, que ajuda no nosso sono. Obrigada pela participação, doutor Alex.